Fala galera, eu sou o Deizomazion, tá começando um vídeo especial de sábado aqui no canal. Um vídeo rápido só pra mostrar pra vocês aí, olha, é umas cases que eu comprei aqui, né? Na verdade estão aqui as cases, tá? Só pra mostrar pra vocês, olha, eu tava usando essa case aqui no Note 20 Ultra. E caras, a versão com o Zap Dragon, né? Que é a versão com a Exynos, eu tenho aplicado aquela de metal, né? E olha só galera, essa aqui é aquela ruim, né? De plástico, que eu tinha comentado com vocês, porque a case só tem aberta, né? E usar essas câmeras abertas é um perigo, igual aqui, essa aqui do S22 Ultra. Eu tenho ainda que a Samsung me mandou, e essa daqui, que é a abertaça, ou seja, se cair galera, já era, né? É uma case até muito boa, muito estivosa, mas que tem esse problema aí, né? Então, eu decidi comprar essas outras, vou até arrancar essa daqui, olha. Vou arrancar ela aqui. Inclusive galera, ela fica até bem firme, olha, custando arrancar aqui, olha só. Bom, tirei. Esse tipo de película, é o sismo que ela atrapalha, tá? Ela é um silicone, ela atrapalha bastante algumas fotos, vídeos. Eu particularmente não gostei muito dela. Se você precisar usar o flash, fica horrível, como já mostrei em outro vídeo. Aí a do Note 20 Ultra é essa aqui. Galera, se eu conseguir, porque a parceria que a gente tem com a AliExpress é horrorosa. Às vezes eu pego o link do produto e não consigo linkar aí pra vocês pela parceria que eu tenho lá. Olha só que legal, é a veludada galera, olha só. Então tem uma textura, né? Um pouco mais grossa que assim. Então vai proteger contra a queda. A grande vantagem é isso aqui, olha. É você... A pegada melhora demais assim do Note, né? Melhora bastante em termos de pegada, né? E protege até um pouco das bordas, né? Vamos ver se não vai soltar a película, acredito que não, né? Agora, em termos assim de proteção, olha, é legal, né? Olha só como é que protege, né? Tem um salto aqui assim e protege bastante as lentes, né? Que é o grande diferencial aí. E o legal de usar uma case dessa, como eu já tinha falado até em outro vídeo, é quando você tira, igual aqui pra... Você tá no YouTube aí, você quer a beleza do aparelho, ou você tá num lugar mais tranquilo, que tá pra você usar o aparelho sem a case, aí você vai utilizar assim, preservando toda a beleza do aparelho, sem instalar lente de metal, sem instalar nada. Então, eu particularmente gostei bastante. E se, em caso de queda, né? Acaba ficando bem legal, olha. Tá aqui o furinho pra SPen, né? Vou focar aqui. Só o caráter de conhecimento aqui, olha. Aqui, o botão fica apertar um pouquinho mais de força, né? Ele parece que tem uma proteçãozinha aqui pra não... Olha só. Mas de resto, vamos ver também se não levanta película, se não dá problema, né? Tava usando uma película aqui. Não sei se dá pra ver aí, mas eu tô usando aquelas películas de hidrogel, que eu acho que pra mim, são as melhores películas aí desses aparelhos, tá? Vou abrir aqui agora a do S228, vamos testar ela também. Legal, né, galera? Olha só. É a mesma ideia ali da outra, né? Acochoada aqui assim, pra evitar arranhões, né? Vamos colocar o aparelho aqui pra gente ver. Cara, a mesma pegada, né? Ficou uma pegada muito legal, né? Ficou uma pegada muito boa, né? E a questão do botão, tranquilo também, né? Legal, né, galera? Que as câmeras do S22 Ultra já são gigantescas, né? Dá até um pequeno salto, vou tentar mostrar pra vocês aqui, olha. pra ajudar, né? Numa casa de uma queda, pra não ter um impacto direto nas câmeras. As câmeras do S228, elas são gigantes, né? Tem até umas lentes que você coloca direto por cima delas, né? De vidro. Se der, eu faço um teste depois pra pegar elas, pra fazer um teste mesmo. Eu não sei se seria uma boa. Aqui, no caso, eu acho que fica bem protegido, né? Mas ressalta bem, são câmeras bem grandes, né? Acho que são aparelhos aí pra quem tem cuidado. Eu gosto de usar este tipo de case justamente pra quando eu for fazer um vídeo, né? For fazer um vídeo, alguma coisa do tipo, sempre preservar, né? A beleza do aparelho aqui, né? Pra não ter nada, né? Como o Note 28 é meu, acaba tendo aquela lente de metal, né? E aí você acaba usando e tá sempre a lente de metal aí. É legal, mas depois ela vai descascando com o tempo. Então, o vídeo de hoje foi mais simples mesmo, só pra mostrar pra vocês aí, olha. E lembrando que este tipo de case aqui eu acho que é uma das mais tops, mas você precisa de alguma proteção aí pras lentes das câmeras. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa seu like aí. E até o próximo vídeo, galera.